Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. O vídeo de hoje é muito diferente daqueles vídeos que eu costumo postar no canal, porque em geral os vídeos são relativos à matemática, na maioria das vezes relativos à matemática universitária, mas o vídeo de hoje não, ele chega a ser uma espécie de utilidade pública, pelo menos na minha visão. E pelo título, você já pode imaginar que ele é bem interessante, porque ele chama Benefícios Desagradáveis do Nubank. O que aconteceu? Eis que ontem eu abro o meu aplicativo do Nubank e apareceu essa mensagem aqui, ganhe benefícios com seu imposto de renda. Eu falei, opa, a palavra Benefícios chama a atenção, aí eu corri o olho rapidamente, e algumas coisas me chamavam a atenção e vieram imediatamente aos meus olhos. Primeiro, essa sigla é CDB, segundo, 200% do CDI. Eu falei, opa, CDB a 200% do CDI é algo que me interessa. Bom, mas aí eu fui ler de verdade, fui ler a mensagem toda, e olha só, você sabia que a sua declaração do Imposto de Renda em 2024 pode te garantir benefícios como o Nubank? Eu falei, não, não sabia. Agora, olha só, aí começa a sacar. Ao enviar sua declaração via aplicativo, você passa a ter acesso a CDB com rentabilidade de 200% do CDI. Esse tipo de mensagem, ele é bastante chamativo, e ele chama a atenção das pessoas. Por quê? Esse 200% aqui, ele é muito chamativo. Imagina, você lê esse 200% e você pensa assim, caramba, o meu dinheiro vai render 200%. Não, ele não vai render 200%. Para começar, ele vai render 200% do CDI. Você sabe quanto está o CDI hoje? Pois é. Bom, aí continuando, aí veio a pegadinha. O prazo do vencimento é de 90 dias após a data da aplicação. Ou seja, o seu dinheiro, ele vai render 200% do CDI só por 90 dias. E não mais do que isso. Aqui ele fala que é de baixo risco, porque ele é garantido pelo fundo garantidor de crédito, que é até 200 mil por CPF. E aqui já tem outra pegadinha, que é o limite do investimento. Então, se você tem um dinheiro alto guardado e você acha que vai aplicar e ganhar 200% do CDI por muito tempo, não, só por 90 dias. E olha só, investimentos de até 10 mil reais por CPF. Então, não é uma quantia qualquer que você pode aplicar e não é por um tempo que você estipula. Não. Você tem um limite de dinheiro que você pode aplicar e o tempo de rendimento também é limitado. A 90 dias após a data da aplicação. Ou seja, esses 90 dias são, na verdade, 3 meses. Então, por 3 meses, por 3 meses, o seu dinheiro vai render a 200% do CDI. Certo? Bom, e aí, tem aqui embaixo, olha o tamanho da letra da propaganda. Você viu o tamanho da letra da propaganda? E aqui embaixo, olha o tamanho da letra de termos e condições. Então, você clica aqui, e aí aparece como funciona. Então, o cliente tem que acessar o aplicativo do Nubank, se inscrever na campanha. Bom, se isso é uma campanha, isso é marketing. Então, campanha é marketing. Além disso, o participante tem que concordar com os termos para finalizar a inscrição. E o cliente tem que enviar a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, que atende os seguintes requisitos. Vamos lá. Primeiro, declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, completa ou simplificada. Não será aceito o recibo de declaração. Então, quando você faz a sua declaração do Imposto de Renda, a Receita Federal, ela te manda um recibo de que você fez a declaração. Esse recibo não vale para eles. Eles querem o quê? Eles querem a sua declaração completa ou a simplificada. Por que é que eles querem isso? Meus amigos, vocês já olharam todas as informações que estão na declaração do Imposto de Renda? Vai estar toda a sua vida financeira. Toda. Toda. Todinha. E mais. Todos os bens que você tem, se você tem uma casa no seu nome, se você tem um carro, se você tem dois, três, não importa. Todos os seus bens devem estar na declaração do seu Imposto de Renda. Tudo está lá. O modelo do seu carro, o ângulo do seu carro, se você tem plano de saúde, se você tem plano odontológico, se os seus filhos estudam em escola particular, você tem denunção do Imposto de Renda, então você coloca lá. Eles vão saber onde é que seus filhos estudam. Eles vão saber se a sua esposa ou seu esposo, por exemplo, for dependente de você, ou se você tem um filho dependente, se você tem pai, mãe dependente. Todas essas informações, eles vão ter acesso. E eles podem usar todas essas informações para vender para você no futuro produtos. Por exemplo, um seguro de vida, um empréstimo. Eles vão saber se você tem uma casa financiada, se você não tem. Se a sua casa foi quitada. Se você tem investimento em outros bancos. Se você tem dívidas. Tudo. Tudo que você possa imaginar a respeito da sua vida financeira está na sua declaração do Imposto de Renda. E eles teriam acesso a tudo isso. Por quê? Porque para eles o recibo não basta. Eles querem a declaração completa. Eles querem toda a declaração. Eles querem todas as informações. O documento tem que ser do exercício de 2024, ou seja, a declaração de todos os seus ganhos do ano passado. Então foi a declaração que você acabou de fazer. Acho que encerrou o prazo há alguns dias. Olha só. O documento precisa estar identificado com o nome e CPF do importador da conta. É claro que nome, CPF, essas coisas você consegue na internet. Você consegue o Google, o nome de uma pessoa, muito provavelmente o CPF você consegue. Então essas informações não são tão relevantes assim. O seu endereço é uma informação que eles já têm. Porque quando você abriu a conta você provavelmente colocou o seu endereço. Enviou o comprovante, endereço também e tudo mais. Mas tem coisas que eles não têm acesso. E são essas informações que eles não têm acesso é que eles querem. Então todas as suas informações. Quantas contas bancárias você tem? Qual é o saldo que você teve nas suas contas bancárias no último dia do ano? No dia de 2023? Enfim, tudo. Tudo. Eles têm informação. Eles vão ter os dados. Todos os dados seus. Todos os dados financeiros da sua vida. Aí eles falam de recompensa. Ou seja, eles te tratam que nem um cachorro. Você faz alguma coisa para eles e eles te dão um osso de volta. Literalmente. Você vai ver. Isso aqui é um osso. Então olha só. Os participantes receberão os benefícios pré-determinados após validação dos documentos. E a disponibilização do benefício para os clientes que enviaram documentos válidos será até realizada em até 15 dias. Então o investimento de 200% do CDI. Ou seja, não quer dizer que o seu dinheiro vai render 200%. Então você vai pegar o CDI do momento e vai multiplicar por 2. Porque 200% é 200 dividido por 100. Isso dá 2. Então vai render o dobro do CDI. Atualmente o CDI está em 10,4. Então ele vai render 20,8% ao ano. Ao ano. Porque o CDI está em 10,4% ao ano. O investimento em CDB com rendimento de 200% do CDI com vencimento em 90 dias. Então se você aplicar hoje, daqui a 90 dias você vai ter que resgatar esse valor. O valor mínimo é de R$100,00 e o máximo é de R$10.000,00. Então aqui está dizendo que vai servir a plataforma, etc, etc. Quem não se enquadrar na política de investimento não poderá realizar a operação. O benefício será resgatado até dia 12 de julho de 2024. Não entendi muito bem o que isso aqui quer dizer. Mas eu acho que até o dia 12 de julho eles respondem se você está apto a realizar essa operação. Bom, agora eu fiz algumas contas. Então eu quis saber de fato quanto que valem as nossas informações da declaração do imposto de renda para o Nubank. E aí eu fiz três simulações aqui. Então vamos lá. Primeiro, a aplicação de R$100,00. Então você fala assim, eu tenho só R$100,00, vou aplicar R$100,00. O CDI ao ano, neste momento, ele está em 10,4. Então a taxa CILIC está em 10,5. O CDI um pouquinho mais baixo, ele é 0,1% a menos. Então está em 10,4 nesse momento. Aí eu fiz duas simulações aqui. Uma é com 100% do CDI. E aí tem uma coisa interessante. E se você deixar o dinheiro, o seu dinheiro na conta do Nubank, só deixa ele paradinho na conta do Nubank. Ele já rende 100% do CDI. Só de você deixar lá. O que ele está dizendo é, mande todos os seus dados financeiros e eu te pago duas vezes o valor do CDI. Por 90 dias. E no máximo R$10.000. Então olha só, a taxa anual que eles estão ofertando é 20,8%. Isso vai te dar uma taxa diária disso daqui, 0,075% ao dia. O que acontece? Quando você olha aqueles 90 dias, você acha que seu dinheiro vai vender por 90 dias. Não, ele não vai vender por 90 dias. Ele vai vender por algo aproximado a 63 dias. Por que algo aproximado a 63 dias? Porque 63 dias é mais ou menos o número de dias úteis que tem em 90 dias. Então em três meses, na média, você tem 63 dias úteis. No mês, basicamente, você tem 21, 22 dias úteis. Então esse rendimento no CDB, ele é um rendimento diário. Então a cada dia seu dinheiro vai render. Só que detalhe, sábados, domingos e feriados nacionais, o seu dinheiro não rende no CDB. Ele só rende nos dias úteis. Então esses 63 dias significa que dos 90 dias que eles falam que vai render, não vai render por 90 dias. Vai render por 63 dias, que é mais ou menos o número de dias úteis. O banco, ele considera, as instituições financeiras como um todo, eles consideram que num ano tem 252 dias úteis. Se você pegar 252 e dividir por 12, isso vai dar exatamente 21 dias. Então todo mês eles consideram como se fossem 21 dias úteis. Uma coisa que eles não colocaram lá que é muito importante é o seguinte. Do rendimento que você vai ter, 22,5% você vai pagar de imposto de renda. Isso já é, como é que eu vou dizer assim, descontado na hora em que você vai fazer o resgate. Então quando você vai fazer o resgate, no saldo que você vai resgatar, já está descontado os 22,5% de imposto de renda. E por que 22,5%? Porque você vai fazer o saque em 90 dias, isso é menos do que 180 dias. Então se você faz um investimento e resgatar, sacar o seu investimento em menos de 6 meses, ou seja, em menos de 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto. De 180 a 360 dias, você vai pagar 20% se você fizer o resgate. Entre um ano e dois anos, você vai pagar 17,5% se você fizer o resgate nesse intervalo de tempo. E se você fizer o seu resgate depois de dois anos, você vai pagar 15% de imposto de renda. Então essa é uma tabela regressiva. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro rendendo, menos imposto você paga. O máximo que você vai pagar é 22,5%. O mínimo que você vai pagar é 15%. E esse é o caso. Você vai sacar um período antes de 180 dias, então você vai pagar 22,5% de imposto. Então olha só, esses 100 reais, esses 100 reais, eles vão te render no final 4,84 reais e 84 centavos. Bruto. Você vai descontar esse imposto de renda aqui e esse valor vai cair para 3,75. Agora olha só. Imagina que você pega esses 100 reais e deixa lá na sua conta do Nubank. Ele vai render. Ele vai render 100% do CDI. Ou seja, ele vai te render 10,4% ao ano. Isso dá esse valor aqui ao dia. Por 63 dias. Você vai pagar também o imposto de renda de 22,5. O rendimento vai ser significativamente menor. Vai ser 2,50. Bruto. Descontar o imposto de renda vai te sobrar 1,94. Aí eu falei assim, tá, mas qual é a diferença, então, entre você aplicar a 200% do CDI e você aplicar a 100% do CDI, né? E aí a surpresa. A diferença vai dar 1,81. Então, para cada 100 reais que você deixar aplicado neste benefício, nessa campanha do Nubank, eles vão te pagar 1,81, 1,81 para cada 100 reais que você aplicar. Para ter todas as informações da sua declaração do imposto de renda. Se você aplicar 1.000 reais, se você também fizer a simulação para 1.000 reais, né? Aí você vai receber 37,50 reais, mais ou menos. Se você aplicar a 200% do CDI. A 100% do CDI, você vai receber 19,41. E essa diferença é de 18,8 centavos, né? Então, para cada 1.000 reais que você aplicar, para cada 1.000 reais, eles vão te pagar 18 reais para você mandar a sua declaração. Esse é o seu custo. O custo por 1.000, eu chamei aqui de custo por 1.000. Custo por 1.000 reais. 18 reais. É isso que eles estão pagando para você, é isso que eles estão pagando para você mandar todos os seus dados para ele. Para cada 1.000 reais que você mandar, que você aplicar, eles vão te pagar 18 reais como cortesia. Isso é uma cortesia. Para você mandar todas as suas informações para ele. Se você chegar no limite e quiser aplicar 10.000 reais, você vai ter uma diferença entre 200% do CDI e 100% do CDI de 180 reais. Então, se você for muito caro, se você vender muito caro as suas informações para o Nubank, você vai ganhar 180 reais. Para enviar todas as suas informações. Eu olhei para isso daqui e falei, cara, isso não pode estar certo. Isso não pode estar certo. Eu olhei para isso e fiquei pensando, gente, e eu com medo do comunismo. Eu te apresento o capitalismo. Eu com medo dos comunistas, dos sem-terros, tirarem a minha casa, dos sem-terras tirarem a terra do meu pai. Mas, na verdade, não. Na verdade, é o capitalismo. Olha o valor que os caras estão te pagando. Eles, na verdade, não estão te pagando. E aí eu tenho uma sugestão ao presidente do Banco Central, o Campos Neto. Em vez de você ficar recebendo ou indo em jantares com políticos, seja eles do espectro que for, da direita, da esquerda, do centro, A minha sugestão é, redija uma resolução proibindo esse tipo de coisa. Eu chamei essa campanha de benefícios desagradáveis no Nubank para não usar uma palavra mais forte aqui. Porque se você começar a usar palavras de baixo calão, você perde o debate. Você perde o seu argumento. Mas isso aqui não pode estar certo. Isso aqui não pode estar certo. Eles estão te pagando, olha só, a cada mil reais, a cada mil reais que você aplicar, eles estão te pagando 18 reais pelas suas informações. Todas as informações bancárias suas. Toda a sua vida financeira, todos os seus ganhos, todas as suas contas bancárias, plano de saúde. Plano notológico, se você tiver, o modelo do seu carro, quanto vale o seu carro, tudo. Se você tem ações, se você não tem ações no mercado financeiro, se você tem investimento dentro, fora do país, não importa. Tudo eles, todas as informações eles têm. Tudo eles vão ter, na mão deles. E vão te pagar 18 reais pra cada mil. O máximo, o valor máximo que você vale pro Nubank, o valor máximo que seus dados valem pro Nubank, é de 180 reais. É o máximo que os seus dados valem. Eu pergunto a você, quanto que valem esses seus dados? Quanto você cobraria pra pegar a sua declaração do imposto de renda e dar na mão de um banco? Dar na mão de uma instituição financeira? Fica a pergunta, tá? Comentários, façam seus comentários, mas não sejam desagradáveis, igual o Nubank foi. E eu espero que você tenha se conscientizado, tomar muito cuidado com os bancos, leia todas as informações, procure saber, procure estudar sobre esse assunto, e não caia em armadilhas de rentabilidade fácil, de nenhuma espécie. Não caia nessa, nessa, nesses golpes. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.